Eiii, tamo de volta com mais Final Fantasy VIII. Vamos lá continuar pelo Galbadia Garden aqui. Ih, tá trancado aqui, maluco? Ahn, vamos ver o que tem pra ser explorado pra esse lado aqui. A gente derrotou o Cerberus no episódio passado e liberou ele. Eu refiz as Junctions dos personagens. Ahn, tá todo mundo bem mais forte. Botei Meltdown, Tornado no Squall. Coloquei Water no ataque do personagem. Mas acho que eu vou colocar Pio. E vou colocar Defesa de outro elemento, né? Eu sempre achei que Veneno fosse mais interessante em inimigos orgânicos. Vamos lá. Opa, nada. Tome, botei pra dormir. Acorda no soco. Vai tomar Veneno na pulsa. Já morreu. O grupo tá bem forte. Eu peguei 50 com o Squall sem querer, tá? Eu não queria. E aí, menina? Aqui tá o último cartão. Vai abrir a tranca do elevador. A feiticeira tá no último andar. Boa sorte. Card Key 3. Ok, obrigado. Obrigado, menina. Abriu. Bom, eu acho que não tem muito o que fazer do outro lado. Vamos direto pra cima. Caramba, cara. Como eu fiquei perdido nesse lugar aqui, galera. Vamos lá. Abrimos o elevador. Olha só. Um Cypher e a vagabunda. Vou salvar. Vou salvar pra não dar merda. Vamos lá. Tomara que eu não tome copyright da musiquinha. Ah, vocês não deveriam. Eu ia visitar vocês na minha velha casa. Cala a boca. Vocês vieram lutar com a matrona? Afinal, depois de tudo que ela fez por vocês... Por nós. E Noah, o que você tá fazendo aqui? Vai lutar comigo também? Vamos. Lembre-se do que aconteceu há um ano atrás. Nós... Pare com isso. Ei, franguinho. Muita coisa aconteceu entre a gente, hein? Sim. Tô louco pra ficar... Tô louco pra... Tô louco pra bater... Nossa, o que seria even, né? Tô louco pra ficar mosquites. Seria isso. É tarde demais, Cypher. Você não pode mexer com nossas cabeças. Para nós, você é só mais outro inimigo. Igual esses monstros. Você está me comparando a um deles? Eu não sou monstro. Eu sou o cavaleiro feiticeiro. E olha pra você, atacando como um enxame. Vocês são os monstros. Hum, a porrada vai cantar. Ahn... Firaga, rei... Olha, reist. Reist é bom, né? Toma a porrada. Toma. Roda a mug. Haha. A gente está muito mais forte que o Cypher. E olha que eu nem farmei tanto assim, tá? Está pronto pra morrer, Squall. Se ajoelhe diante de mim. Eita. O que é isso? Ele já deu o suposto limite dele. Vai tomar mais porrada. Não teve como roubar. É tudo o que você tem? Eu não posso ser derrotado. Ele de novo... Ah, agora é o Zé que ele vai atacar. Meu, bati a cabeça. Toma. Foi derrotado, otário. Não pode ser. Por quê? A gente está muito forte, trouxa. Mega Potions. Criança inútil. Eita, como é que a mulher levantou? Acabou? Vazou ela? O auditório é lá embaixo. Não tem como vocês vencerem ela. Cala a boca, Cypher. Como é que eu vou pro auditório? Tomou uma surra aí, otário. Vou salvar pra não crachar. Ah, é só o elevador que leva a gente, né? Se eu não me engano. Não! Voltei pro elevador, cara. O auditório, eu acho que é pra cá. Odin! Odin! Olha o Odin! Apareceu do nada! Apareceu do nada! Olha isso! Arregaçou o bicho ali, deu XP pra caramba. Eu tenho quase certeza que é aqui o tal do auditório. Vamos salvar antes. Uai, não é aqui não? Esse não era o auditório... É aqui? O que tá acontecendo? Nossa, mulher! Então, a hora chegou. Então, a hora chegou. Você é o lendário Cid destinado a me enfrentar. Do que ela tá falando? Do que ela tá falando? Eu devo dizer, estou impressionada. Um imprevisto meio chato. Sua vida acaba aqui, Cid. Ó o Cypher. Inútil, tolo. Você não é nossa matrona. Todos os Cid devem perecer. Maluco, o Cypher tá junto com ela. Eu sou o Cavaleiro Feiticeiro. Você nunca passará por mim. Vou te dar uma porrada só, Cypher. Não dá pra tacar a Edea, não? Só o Cypher. Só dá pra tacar o Cypher. Acho que já era, né, Cypher, pra você? Eu não consigo, eu não posso perder. Eu não posso me dar o luxo de perder. Ah, perdeu o Cypher. Ah, eu sou uma desgraça. Olha, ela tem o Summon. Ela tem o Summon de verdade. Interessante. Chega de brincadeira. Eita. Meu, ela é muito forte. Ela é forte, cara. Eu acho que ela tirou a defesa de geral aqui. Putz, mano. Tá todo mundo com Curves. Deixa eu usar Treatment. Deixa eu curar todo mundo aqui. Eu devia tá com... Eu devia tá com Carbúnculo aqui. Vamos lá. Eu vou usar o Cerberus, porque o Cerberus dá Triple. E ele buffa o grupo. Não, não. Cara, ela matou isso. Ela matou. Cadê o Full Life? Cadê? Meu, eu não tenho. Já era. Aí é foda, né? Tá de palhaçada comigo. Aí você tá de palhaçada comigo, né, mulher? Não, aí você tá de palhaçada. Eu não tenho Life na Rinoa. Cara, eu devo ter tirado em algum momento. Ah, beleza. Nada funciona nessa vagabunda. Eu tirei o Life da Rinoa sem querer. Eu vou ter que colocar. Ela ter usado o Death no Galinho foi foda, né? Vamos lá, Cerberus. Será que dá pra matar com dois? Deu Triple e Double pra gente. Boa. Vou ter a mulher pra dormir. GG. Será que eu tenho Life? Ah, reviveu. Perfeito, Ângelo. Perfeito, Ângelo. Vou curar os três aqui. Nossa, cara. Que perfeito. O Ângelo curou nós três. Vamos duelar com ela. Porradaria. Toma. Maluco. Agora é a vingança. Do céu. Toma. Tá vendo, galera? Vale a pena upar o Ângelo. O Ângelo revive todo mundo. Ela deu de spell no grupo pra tirar o buff da gente. Mas não adianta. O grupo é muito poderoso. Dois mil. Ela não tem nada pra ser roubado. Desgraça. Ih, Reflect. Filha da mãe. Será que dá pra dar de spell no Reflect? Ah, tomou Sleep de novo. Vamos ver. Eu vou dar Reflect em mim. Eu acho que eu vou dar Reflect em mim. Na real, vou curar eu. Vou curar ela. Agora que ela tá ali na... Na vela ali. Cadê? Ninguém tem de spell nessa merda, não? Acho que ninguém tem de spell aqui, cara. É impressionante. Eu vou curar todo... Eita! Não! Acabei curando a mulher. Eu me esqueci que o... O Zéu tava com... Eu sou imbecil. Toma. Foi derrotada! Escrota. Ah, vencemos. Caramba, o cachorro reviveu o Zéu. Que foda, cara. Herói. Faz um personagem invencível. Ah lá, vitalidade. Alexander. Ganhamos um Summon. O que aconteceu? Meu... Meu corpo. Ah, Rinoa. Quem? Rinoa. Espera, o Cypher tava sendo controlado? Ou ele tava com ela porque ele queria? A Rinoa abraçou o Cypher. Rinoa, Cypher. Maluco! Ele tá de pé. Rinoa, tá tudo bem? Squall, Quist, Selfie. Uai. Irvine, Zéu. Ela tá falando com a gente. Vocês cresceram tanto e se tornaram tão poderosos. Eu esperei até que esse dia acontecesse. Eu também temia que esse dia aconteceria. Hoje não é um dia tão feliz ou um dia odioso? Ah, é, mano. Ela teve uma visão, né? Aonde está a Elone? Eu tenho que proteger a Elone? Eu não entendo. Squall? Essa porra. É a Rinoa. Rinoa não acorda, mano. Rinoa, o que aconteceu com ela? Maluco? Acabou aqui? Tipo... Caralho. Esse é o disco 3 agora. Acabou? O que aconteceu? Rinoa. O que aconteceu com o Rinoa? Maluco, a Rinoa tá dormindo até agora. Por que que ela desmaiou? Squall, consegue me ouvir? Venha para a casa da Edeia. Assim que possível. A feiticeira Edeia voltou ao orfanato. Maluco? A Rinoa tá desmaiada. Perdemos a Rinoa. Caralho. Curte dela, doutora Kawasaki. Eu vou dar uma olhada aqui antes de ir embora, né? Vamos ver se tá todo mundo bem depois do ataque, né? Vamos vir no COD. Ver o que que tá rolando aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É a primeira vez que eu sou salvo pelo Ângelo, né? O bicho lá. O cachorro da Rinoa. Eu nunca precisei do Ângelo pra nada. Mas essa é a primeira vez que ele revive um aliado. E salva alguém da morte. O que significa que eu não preciso utilizar... Não preciso me preocupar tanto com a Rinoa. Tá com as magias corretas, porque o Ângelo revive, né? Agora, se for uma vez só por batalha, é um problema. Talvez eu vá tirar a habilidade de tratamento, o treatment dela. E vou colocar de volta item, né? Pra ela usar Phoenix Down e tudo. Ou Guardian Force pra ela usar os summons. Não que o Carbúnculo tivesse ajudado ali naquela luta. Porque era capaz até da ED a matar o Zéu. E a gente não conseguia fazer nada, porque ele tava com o Reflect. Mas... Poderia funcionar. Vamos ver se tá tudo em ordem aqui, né? Cara, cadê as crianças daqui do Balambi? Do Garden? Sumiu geral? Ah, só tem os mesmos de sempre. Não tem fila. Do cachorro quente. E aí, tia? Sem cachorro... Porra, acabou, mano. Dormitório. Será que ela vai ficar bem? Hum, é. Leva muito mais do que isso pra derrubá-la. Tem razão. Vamos visitá-la mais tarde. Ok. Ela quem? Que elas tão falando. Elas são amigas da Rinoa? Essas meninas? Acho que não, né? Ó, o Zéu tá ali. Vamos falar com o Zéu. Ó, o Zéu deu uma surra na ED, né? Porra da Arya. A feiticeira. Nossa mãe. Eu quero ouvir o que ela tem a dizer. Vamos na biblioteca rapidão. Às vezes tem coisas pra olhar e a gente pode acabar perdendo, né? Ó. Parece que as coisas estão voltando à normalidade aqui. Eu ouvi que tem um livro estranho aqui. Ah. Ei, é você de novo? Não deveriam ter três no comitê de biblioteca? Bom, desde que... Ah, tá. Como somos próximos, nós somos flexíveis com a agenda. Aquela garota com o rabo de cavalo era pra estar aqui hoje? Sim, ela... Caramba, mano. Eu acho que essa menina tá machucada. Essa menina que cuidava... Da biblioteca no lugar dela. Não é todo dia que vocês esperem... Que você vê a academia voar. Eu gostaria de contar pro meu irmãozinho. Ô, louco. Eita, maluco. Ah lá, o cara se despreguiçando. O cara não quer estudar. Ah, por causa de todo aquele caos. Eu não tenho mais que acordar... Que acordar cedo. Não, pera aí. Pra fazer aquele teste. Mas agora eu tenho que fazer um relatório. Ah. Instrutor Aki. Você tá sendo muito duro comigo. Vai estudar, maluco. Pra ser um Cid. Senão o Cypher vem aqui e mata você de novo. Vamos. Ah lá, o Zéu mudou a roupa. What? Por que que o Zéu mudou a roupa? Ah. Como o Rinoa tá indo? Ela ainda tá em coma. Não pega muito pesado. Ela vai acordar. Por que que o Zéu mudou de roupa? Caramba. Que estranho. Eu tenho que ir direto pra... Pro orfanato dela pra falar com ela. A ideia. Vamos lá. Tem um cara aqui. Quem é você, maluco? Oh, eu queria desafiar o Mestre Cid. Ah. Jogo de carta. Sai fora. Let's go. A mamãe voltou pra casa. Quem é a menina que tão falando que se maiou? Qual o nosso próximo destino? O... O orfanato, né? Vamos levar... A Selfie e o Irvine. Troca as junctions dele com o Irvine. Troca as junctions da Rinoa com a Selfie. Vambora. Onde fica o orfanato que eu não sei? Ah, é pra lá. Cara, a gente realmente venceu a guerra dos balambes, né? Oh, peraí. Quer dizer, a guerra dos gardens, né? Isso aqui é uma floresta de chocobo, né? Vamos salvar pro jogo no crachá? Combate. 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 Fala. Basta. Dista. Pestroca asmelio. E aí Vamos lá Ó, aquele moleque de novo Chocoboy Como tá indo? Voltou pra mais, né? O que esse moleque tá fazendo aqui? Eu não quero que você explique de novo, não Vamos lá Aqui tem Chocoboy Pera aí Aê Vários Chocobinhos Será que aqui vai ter Chocoboy ou tá apontando Pro que eu já descobri? Vamos lá Ah Ah lá Pera aí, vamos lá Aqui tem Aqui, eu tô apertando o botão errado toda hora Aí Vamos lá Uai, cadê? Não veio É aqui Vamos lá Ah não, voou Pera Aí é foda, né? Jogo Aqui também tem Eu não sabia Eu não sabia Que tinha Chocobo aqui pra cima Eu acho que esse era o último Então Beleza, acho que eu já sei a ordem Vamos lá Olha isso O bicho descendo aqui Falei com ele Falei com ele Beleza Beleza São cinco, não é? Tem que falar com todos Não, moleque Não Não Tem que falar com todos Se eu não me engano Vamos lá Não, voltou Ele roubou o meu apito Aí é foda Não Que se foda Não vou fazer isso aqui não Tchau Eu vou Depois vou comprar um apito novo Pera aí Depois eu faço essa merda aqui, galera Esse Chocobo aqui Porque eu fico puto com esse negócio, mano Negócio chato do caralho Ficar pegando Chocobo Não Me vende um apito, filha da puta Me vende aqui Criança desgraçada Ele roubou Me vende outro Pronto Depois eu venho aqui nessa merda aqui Negócio chato da porra Eu queria visitar a mamãe de Chocobo Esse aqui é o orfanato Eu devia ter vindo aqui antes Nós vamos nos encontrar com ela, cara Eu tô nervoso Eu me sinto desconfortável vendo ela Ah, vamos lá Ah, o Cid aí O que você tá fazendo aqui, filha da puta Ah, ele é marido dela, né Obrigado pelo trabalho duro de vocês Tá nervoso comigo, é? Eu não culpo você Tudo que eu passo é falar, mas Em momentos de dificuldade Eu fujo Era uma situação que não tinha como ganhar Sua derrota seria o fim Sua vitória seria perder minha esposa Eu só não conseguia aguentar Nenhum dos dois resultados Eu não me importo comigo mesmo Mas, por favor, perdoe a ideia Olha Ela despertou de algum sono, né Tecnicamente, ela É inocente? É, tem uma Timbermanix aqui Ah lá Tinha uma Timbermanix na casa da velha, mano Na casa do... Ela é velha, né A ideia Acho que ela é velha Ela é mó gostosinha, mas é velha Minhas crianças, perdoem-me, por favor Eu criei vocês como se fossem meus E ainda assim eu... Nós sentimos a mesma coisa Nós lutamos com você Mesmo sabendo que você era nossa mãe Matrona Vocês são seeds Vocês não podem fugir da batalha Eu sei Vocês foram magníficos No entanto, não acabou ainda Qualquer momento eu posso... Ué Pode o quê? Eu tenho sido possuído esse tempo todo Eu estava à mercê de um feiticeiro chamado Ultimecia Ultimecia é um feiticeiro do futuro Um feiticeiro de muitas gerações além do nosso tempo Ultimecia O objetivo dele é encontrar Elone Ah não, ela Ela está atrás dos poderes misteriosos de Elone Eu conheci Elone muito bem Ultimecia é uma feiticeira muito... Muito temerosa Muito... O coração dela é cheio de ódio E raiva Não tinha como eu deixar Ultimecia Controlar Elone A única coisa que eu pude fazer foi Render a minha alma a Ultimecia E perder controle da minha mente Essa foi a única maneira de salvar Elone E um resultado final bom Vocês já sabem A feiticeira que apareceu em Galvádia Era Ultimecia dentro de mim Dentro da minha casca Carai Por favor, escute o que ela tem a dizer Quem sabe o que... Se ela vai ou não ser possuída de novo Ei Vou ter que falar com a mulher Ultimecia Ainda está para conseguir seu objetivo Acredito que ela pode usar o meu corpo de novo Para conseguir dar continuidade a seus planos Eu planejo resistir desta vez Mas se isso não funcionar Eu talvez tenha que enfrentar você em batalha de novo Eu peço a sua ajuda Jovem Cid Vocês todos ouviram sobre o feiticeiro Adele antes? Ela, no caso Ela é a feiticeira que governou Star Durante a era da guerra dos feiticeiros Ninguém sabe onde ela está agora Os galvadianos devem ter pensado que Eu era a feiticeira que recebeu os poderes de Adele No entanto, esse não é o caso Eu recebi os poderes de Do feiticeiro anterior Quando eu tinha 5 anos Eu não entendo Eu acredito que Adele ainda está vivo E que Ultimecia Liberou o meu corpo para Usar o corpo de Adele Eita porra Caralho, futuro Ultimecia Adele Meu Deus do céu Feiticeiro Adele é o tipo Feiticeira é o tipo que Não hesitaria em usar os poderes dela Para os desejos dela Se Ultimecia Se Ultimecia no futuro Conseguir colocar sua raiva E ódio dentro de Adele O poder dela seria inimaginável A feiticeira Adele é o tipo que É, mano Nós temos que achar esse tal Essa tal Adele E agora? Por favor, escutem o que ela Porra, já ela falou Ela já falou Ela está repetindo as coisas aqui Tu já repetiu isso aí? Eu vou embora Que se foda Esqual, está indo embora? Eu já ouvi o suficiente Ah lá, mano Fodão Eu entendo Eu entendo que eu vi O que ela tem a dizer É importante Mas Rinoa Matrona Você sabe o que aconteceu Com a Rinoa? Rinoa é a menina De azul, não é? Eu me lembro vagamente O que aconteceu com ela Ela estava conosco Quando lutamos com você Depois da batalha O corpo dela ficou frio Ela não se movia Rinoa morreu Não Eita, maluco Perdoe-me, Esqual Eu não acho que eu posso ajudá-la Está tudo bem Esqual, eu entendo como você se sente Mas você está numa posição de liderança Os outros estudantes no Garden Têm o direito de saber Sobre o que aconteceu na batalha E o que virá Leve qualquer informação Que você puder conseguir aqui De volta para o Garden Lembre-se Não foi só Rinoa Todo mundo lutou Caralho Palavras duras, hein? Eu entendo Mas Mas, mas, mas Isso não é algo que um líder diria Então por que você não é o líder, gordo? Droga Maluco Ultimécia O objetivo dela é encontrar Elone A primeira vez que nos encontramos Foi quando eu me tornei um Cid Nos encontramos de novo em Timber Os poderes misteriosos de Elone Mandam a consciência de uma pessoa De volta para o passado Então Ultimécia Quer usar o poder dela, não é? Tivemos muitos argumentos no começo Mas As coisas começaram a mudar Eu entendo Ultimécia quer mandar a consciência dela Para este período Para mais Para mais além do passado O que ela vai fazer no passado? Você estava olhando para mim Você sorriu Quando nossos olhos se viram A compreensão do tempo A compreensão do tempo Me fez sentir calmo Tranquilo É magia do tempo Passado, presente e futuro Ficam comprimidos O que está acontecendo com o mundo? Por que alguém faria isso? Rinoa, me dê outra chance Eu não consigo imaginar O mundo onde o tempo é comprimido E aí, Squall? Você não está nem ouvindo Então, basicamente O que temos que fazer É prevenir Ultimécia De conseguir Elone Sim, mas Nós vamos voltar para o Garden Vamos deixar que todos Fiquem sabendo Ei, estávamos Estávamos preocupados Com o Rinoa também Sabia? Então, por que você não Esquece O Squall está puto O que é que você está fazendo? Estamos de volta ao Garden Isso é todo o update Que eu posso trazer Nossa tarefa é encontrar Elone Vamos lidar com Ultimécia Então Então vamos lidar com Ultimécia Eu acredito que Elone Está naquele Navio branco Daquele SIDS Nós vamos procurá-la Me imagina onde ele pode estar Ok Vamos coletar a informação Por um tempo Prepare-se para a batalha A qualquer momento E a Feiticeira E a Feiticeira Está de volta em casa Ela provavelmente Não é nossa inimiga Deixe ela em paz Maluco Rinoa está na enfermaria Vou visitá-la mais tarde Eu não quero dizer isso Na frente de você Conhece-se Mas Eu não sei se algumas pessoas Vão ser tão Boas Vão perdoar a ideia Aí é foda É, não é todo mundo Que vai querer perdoar A Feiticeira Que matou um monte de gente Beleza O SIDS não está aqui Será que o SIDS e a Edeia Voltaram para cá? Então tem muitas coisas Cara Ultimécia no futuro Adel no presente Entrar no corpo Da Edeia Para conseguir Nossa A Edeia é herdar poderes De alguém que veio antes Caramba, cara É muita coisa É muita coisa relevante Para a gente pensar O tempo está comprimido Em um loop Uai O Skull está bugado Olha isso Eu estou andando bugado Ah, meu Deus do céu Cara Bom, galera É melhor sair Enquanto a gente está ganhando É com esse maravilhoso bug Que eu encerro por aqui A gente volta no próximo episódio Onde a gente vai estar procurando Mais pistas Sobre a A ideia E é isso aí, mano Fui Tchau 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 Tchau